Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E hoje eu vou te dar umas dicas bem maneiras de como farmar mais ou menos 400 diamantes Até a saída do banner da collab Eu sei que muita gente tá hypada, que o pessoal tá meio louco querendo sumonar Ali no Reynard, na Ekd, na Emilia, enfim, na galera da collab Então só bora Inicialmente, meus manos, a gente tem que começar pelo básico, não tem problema de correr Guild que pelo menos entre 20 membros por dia Por que Alê? Simples, diamante Acima de 20 membros que fizerem check-in todo santo dia, você vai ganhar um diamantezinho por dia A gente tem mais ou menos 20 dias até a saída da collab 20 dias Então são 20 diamantes a mais pra sua conta, só de fazer esse simples clique Outra parada também Entrar todo dia, não pode vacilar, meus queridos Check-in da Elisabeth, cara, até a saída do banner vai te propor Vai te proporcionar 25 diamantes, tá? Vai dar pra fazer uma rotação e meia, beleza? Uma rotação completa e uma e meia aqui, ó Na verdade não, são 30 diamantes, tá? Me calculei errado, porque são duas e mais uma sim E assim são 30, cara Mais 5 diamantes ainda pro final da conta, muito bom, tá? Então só tem que entrar todo dia e já vai garantir 50 diamantes Se você tiver numa guild legal e o check-in da Elisabeth, tá? Outra coisa, meus queridos Não tem como não falar de áreas, tá? Básico do básico Você vai ter que fazer Não vai poder falhar nenhuma vezinha nesse período, tá? Ou então o ideal é não falhar sempre, tá? Mas nesse período E pra ter esses 400 diamantes Que é uma parada bem complicada Você vai entender É possível, é Eu vou mostrar que é Mas você vai ter que manter o foco E fazer tudo que eu disser aqui nesse vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever E deixar aquele like, meus irmãos Tranquilo ali Além disso tudo, galera Quando a collab chegar Vai ter um check-in estilo da Elisa aqui, tá? Padrãozinho mesmo Bem igual, cara Não vai mudar muita coisa, não Vai ser basicamente isso aqui Só que com uma rotaçãozinha de 14 dias Totalizando 20 diamantes É bem parecido, tá? A quantidade de diamante é basicamente a mesma De uma rotação, é 20 diamantes, tá? Então já vai estar somando mais esses 20 diamantes aí E também é só chegar e pegar, cara Não tem mistério nenhum, beleza? Agora vai começar onde começa Vai começar onde começa? Foi boa, né, Ale? Que vacilo, meu mano Mas enfim Agora vai começar o seu trampo, tá? Que é PVP, cara Sim, você vai ter que se esforçar aí Não só nesse, eu já vou te mostrar outro PVP Que você vai se esforçar também Pra conseguir chegar na campeão 1 Eu tô na campeão 4 Eu tô dando uma zoada, tá? Eu tô testando um monte de time Quero trazer uns vídeos bem legais de PVP pra vocês Então Foi até um mano que me passou esse time aqui Pra me dar umas testadas E funciona até que legal, tá, galera? Vou mostrar pra vocês E separem vídeo Se vocês me pedirem nos comentários Enfim Mas até o final Pode ter certeza que eu vou estar na campeão 1 E vou garantir meus 60 diamantes Temos 3 recompensas de PVP Até a saída da colab Então só aí já são mais 180 pra sua conta, tá? Isso aqui é o que vai ser o mais facilzinho de você conseguir, tá? Monte o time legal Se esforce Espere que você tá chegando ali Mais no... No fim de semana ali na... Que dia é hoje? Hoje é... Hoje é quinta ou é quarta? Quarta-feira, né? Ali é parte de quinta e sexta É um ótimo dia pra você ruxar Até a campeão 1, tá? Pouca gente tá se interessando O pessoal deixa muito pra cima da hora Beleza? E também pra galera que quer disputar o top, né? Começa, tipo, o quanto antes Outro PVP que eu tô me esforçando bastante É nesse aqui, tá? Me esforçando não Eu tô jogando Eu montei um mais comp legal, tá? E tá dando muito certo, tá? Eu vim da posição de 10 mil Ou era 5 Eu acho que eu ficava entre 10 e 8 mil ali, sabe galera? Eu nunca passava disso Eu pegava mais ou menos aqui É... Eu pegava 1.500 Às vezes 1.800 Cheguei até a pegar 1.200 por bastante tempo E agora eu tô pegando mais ou menos 2.000 1.800 no mínimo, tá? No mínimo Tô até pensando em ir pra 2.500, tá? Justamente... Pra pegar diamantes aqui no PVP Briga, tá? Cara, e funciona, tá? Eu consegui fazer mais ou menos uma rotação a mais Num período de tempo que eu comecei a... Comecei a fazer essa parada, tá? E se vocês quiserem, cara Eu posso fazer um vídeo explicando os melhores times e estratégias De você jogar aqui no PVP Briga Porque basicamente a estratégia Você vê o time do cara Você sabe qual time que pode ganhar do do cara Tem mais probabilidade de ganhar, né? Então, se vocês quiserem um vídeo sobre isso Deixa nos comentários, beleza? Então, enfim Eu contabilizei, cara Fui bem legal Só uma rotação nesse período Uma Beleza? Uma rotação completa da 15 diamantes No PVP Briga, tá? E show Outra coisa também Que é bem fácil de se conseguir fazer É aqui No... É feito de batalha, cara Tá? 4 diamantes Eu nem contabilizei os dessa semana Porque eu sei que você deve estar louco Atrás de diamantes E já deve ter feito Então eu contabilizei Das duas próximas semanas E foi o mínimo que eu contabilizei Eu contabilizei 2 diamantes por semana Que é mais ou menos a média que dá Que são... Totalizando mais 4 diamantes Pra nossa... Pra nossa conta, tá? Show de bola O grande segredo mesmo, meus queridos Tá? Basicamente, acho que eu já terminei Todos os lugares Onde a gente pega diamantes Assim, normalmente, né? PVP Normal PVP Briga Chequinha Elizabeth Chefinho da Colab E evento de batalha E nas diárias, tá? Mas o grande segredo Vai estar Nas diárias Assim, entre aspas Por quê? Porque além desses 4 diamantes Que a gente pegou Você também vai rotar A roleta do Forte Souls Que você sabe que Pode dar diamante Pode dar pera de despertar Enfim Pode... Normalmente, cara No mínimo Eu pego 1 diamante por dia No mínimo É raro os dias Que eu não pego diamante De verdade Já cheguei a pegar 2 E até 3 diamantes Num dia só Então Basicamente O nosso foco Vai ser nas diárias Pelo seguinte Você vai pegar os 4 diamantes E vai correr atrás De mais 4 ou 3 diamantes Depende muito Da sua realidade Se você é iniciante Se você é endgame Tá? Esse vídeo aqui É mais focado Pra quem é mediano Pra endgame Onde não tem mais modo história Não tem aquele negócio todo Pra gente pegar diamante É pra gente Que é mais sofredor Mesmo Galera Então ponto Você vai precisar De 4 diamantes Vai roletar a roleta Se pegar 1 ou 2 Já são 6 diamantes Pra sua conta Só vai faltar 2 E quando faltar 2 Dependente da quantidade Que você Conseguir pegar ali Na roleta Você vai fazer equipamentos Não tem mistério Não tem pra onde correr É isso E pra fazer equipamentos Se você assistiu Meu vídeo de pera de despertar Você já tá na frente Se você não assistiu Eu só lamento Porque tava Com chance de super E ultra sucesso Ali na Diane Na semana passada Antes da atualização Na verdade Então Se você não Se você vacilou E não assistiu E não aproveitou Eu só lamento Mas enfim Então basicamente Você tava reciclando O equipamento Pra poder pegar Pedra de despertar Pra despertar Equipamento E além de pegar Pedra de despertar Você também pega Equipamento de Pedra de melhoria Na verdade Eu tô com 21 mil Não sei nem o que Eu vou fazer com tanta pedra Aqui eu tô com 238 Eu cheguei a dar uma ruchadinha Tá Eu vou fazer um aqui Com vocês Beleza E ó Mais um diamante Pra conta Então Já são quantos Se você pegou 2 Já são 7 Pra fechar Os 8 do dia Você teria que fazer Mais um equipamento Tá Mas Ale Cara Como é que eu decido isso Eu sou mais mediano Eu sou Eu sou endgame Mas eu usei Muitas minhas pedras De despertar Eu até entendo vocês Porque A minha média de pedra Era de 600 a 400 pedras De despertar Só que agora que eu entrei Na VG Eu tô fazendo muito equipamento Cara Tanto pra ruchar E tanto pra vários personagens Entendeu Então A minha média de pedra Tá mais ou menos assim Uma coisa que eu indico Era você não fazer tudo De uma vez Tá Farme diariamente Faça um pouco É Pegue Seja bem sincero Analise sua conta Dê uma olhadinha E vê a sua meta Dá pra fazer dois equipamentos Por dia Legal Dá pra fazer só um equipamento Por dia Beleza Mas faz até o fim Da collab ali Tá ligado Desse jeito Você vai ter um bom Desempenho Tá Vou mostrar pra vocês aqui As anotações Pra ficar bem Evidente E você entender Saca só Normalmente Você farmaria Isso aqui Se você fizer tudo Que eu disse aí Durante esse período Tudo isso aqui Foi anotado Tá Em relação às diárias Tá aqui São quatro diamantes Por dia Beleza Então Totalizando Até o final Um dia antes da collab Tá Que eu não contei Na terça Óbvio que já vai Não vai ter mais collab Então Até a segunda Antes da collab sair Você vai formar 76 diamantes Isso Só de diárias Tá Se você Fizer uma meta Legal Como eu tô explicando Pra vocês Cara Você dobra O seu O seu farm De diárias Tá Vai pra 160 diamantes Só De Diárias Quatro Da diárias Dois Ou três Da roleta Ou pelo menos Um da roleta E você fazendo Equipamento Dessa forma Você montando A sua meta Ale Eu sou mais iniciante Eu consigo tirar Um diamante De algum lugar Beleza Já inclui Nesses oito Cara Não tem problema Nenhum Beleza Só consegue Um diamante Não importa Da onde Você é fazendo Equipamento Outra ideia Que eu dou pra vocês Também Meus manos É aqui Nas morras De treinamento Toda vez Que você abre Ela Aparece vários Cristais Normalmente A gente só faz Os level 4 Quando a gente faz O level 4 A gente ganha Um diamante Nos outros Também tem Um diamante Escondido É só você Fazer as missões É bem simples Esses aqui Eu já fiz todos Já peguei os Quatro diamantes Desse ambar Deixa eu ir pro outro Aqui Pra ver se aparece Um que eu ainda não fiz Cara Que eu quero mostrar Pra vocês Na íntegra Deixa eu botar O tarminho aqui Só pra Pra encher meu saco Esse negócio Vamos lá Ah não olhem pro time Que eu tô fazendo Não tá Meu Deus Também já fiz Ah galera Enfim Eu já fiz vários Tá Mas a ideia é essa Quando você faz aqui O ambar Você ganha Quando faz um Um pilarzinho Desse aqui Vamos dizer assim Você ganha Um diamante Tá Então você pode Incluir isso Lá nas suas diárias São quatro Mais um ou dois A roleta Mais um daqui Ou então você pega E já faz nove Numa sequência Já tem nove dias De um diamante a mais Então em vez De contar só quatro Do dia Já conta cinco E vai atrás Desses outros três diamantes Ou então Enfim Pode fazer isso aqui Diariamente Como você preferir Como for mais tranquilo Pra você Tá Se você for Pra gente que é mais Antigame Como eu Vocês estão vendo lá Eu já fiz vários Zambares desse A maioria já está Basicamente concluída Eu só deixei os mais chatos Mesmo que eu não vi necessidade Mas quando eu Estiver chorando Por diamante Eu vou fazer ele Com certeza Então é basicamente Isso Essa é a ideia Você ir atrás De diamante Tanto fazendo equipamento Dando seu jeito Lá na gruta Aonde for Consiga oito diamantes Diários Lógico Isso já tirando Check-in Tirando tudo aquilo Que eu mostrei Só pelas diárias Roletas Fazendo equipamento Ou indo atrás Desses outros diamantes Jogados aí pelo game Tá E galera No final disso Se você conseguir Farmar os oito diamantes Você vai ter Mais ou menos Quatrocentos e nove Diamantes Porque tava aqui No check-in da Elisabeth São trinta Tá Não são Vinte e cinco Beleza Então Vai ser Quatrocentos e nove Diamantes Cara Tá Lógico Farmando oito diamantes É bem simples o cálculo Pô Eu vou conseguir Farmar seis diamantes Então você pega Aqui o seis Tá E multiplica Por vinte Tá Que é mais ou menos Os dias que a gente tem Até a saída da collab Tá Lembrando que ela vai chegar Na terça E na terça Ela vai ficar Até o dia vinte Só Tá Só duas semanas mesmo Beleza Então é basicamente isso Galera Essa é a ideia Essa é a estratégia E é possível você fazer Tá É possível Cara Eu já cheguei a fazer isso Algumas vezes Agora Não vou fazer Eu vou fazer Eu sempre farmo um diamantezinho No mínimo por dia Tá Além do dar roleta Eu faço um equipamentozinho ali Eu meio que mantenho isso Uma rotina Quando eu abaixo muito Minhas pedras de despertar Eu dou uma segurada Pra poder me Reestabelecer de novo Pra uma meta futura Quando eu tiver lascado de diamante É basicamente assim Que eu sigo Sendo free to play Tendo um bom desempenho E lógico Né Aqui estamos falando De uma collab Pra uma collab Mas se fosse um personagem Mais importante ainda Eu ia me empenhar Mais ainda Tá Porque collab São ótimos personagens É bem legal de você brincar Tem Atualmente Eles estão arregaçando De personagens de bons Em collab Exemplo Rimuru Tá O Reynard O Reynard E a Ekdina Parecem ser também Bem maneiros E interessantes Mas Pra mim Pro Ale Eles não São prioridade Tá Eu vou brincar Eu vou me divertir Vou gravar vídeo Pra vocês Mas Eles não são Meu foco principal Não Tá É isso Beleza Sempre se organizem Dessa forma Um banner Importante Pra um festival E Desse jeito Você consegue Ter diamante Pra todos os banners E é lógico Selecionando O banner Ver que não vai ser tão útil Pra sua conta Naquele momento Tipo Atornar Eu acho que vai ser útil Pra todo mundo Um dia ela vai ser útil Tá Depender da sorte Uma personagem como ela Que é essencial Pra um conteúdo Eu acho bem complicado Como eu já expliquei em um vídeo Eu não vou ficar Falando mais disso não Mas esse é o vídeo Muito obrigado por assistir Deixe sua opinião nos comentários Você vai conseguir farmar Esses 400 diamantes Cara Dá pra fazer Basta um pouquinho de esforço Perseverar E ir atrás Desses diamantes Que dá pra fazer Muito obrigado Abraço Fui